CAPÍTULO I DE A VILVINHA CAPÍTULO I A. D. JANEIRO DE 1857 Se passasse há dez anos pela Praia da Glória, minha prima, antes que as novas ruas que se abriram tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas do morro de Santa Tereza, veria de longe sorrir-lhe, entre o arvoredo, na quebrada da montanha, uma casinha de quatro janelas, com um pequeno jardim na frente. Ao cair da tarde, havia de descobrir, na última das janelas, o vulto gracioso de uma menina, que aí se conservava imóvel até seis horas, e que, retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho, um tempo esquecido. Ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes, interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece, por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima. O arrulhar destes dois corações virgens durava até oito horas da noite, quando uma senhora, de certa idade, chegava a uma das janelas da casa, já então iluminada, e debruçando-se um pouco, dizia, com a sua voz doce e afável, — Olha o sereno, Carolina! A estas palavras, os dois amantes se erguiam, atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa, e subiam os degraus da porta, onde eram recebidos pela senhora que os esperava. — Boa noite, dona Maria! — dizia o moço. — Boa noite, senhor Jorge! — Como passou? — respondia a boa senhora. A sala da casinha era simples e pequena, mas muito elegante. Tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro, que risse com a vista. Aí, nessa sala, passavam as três pessoas de que lhe falei, um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não os há, talvez, nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os dois moços sentavam-se ao piano. As mãozinhas distraídas da menina roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia-voz. Dona Maria, sentada à mesa do meio da sala, jogava a paciência, e, quando levantava a vista das cartas, era para olhar a furto os dois moços e sorrir-se, satisfeita e feliz. Isto durava até a hora do chá, e, pouco depois, Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que, neste momento, tinha sempre uma ordem a dar e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imprimia na fronte cândida da menina. Agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção, que vou satisfazê-la. Este moço, que designei com o nome de Jorge, e que realmente tinha outro nome, em que dê certo há de ter ouvido falar, o filho de um negociante rico que falecera, deixando o órfão em tenra idade, seu tutor, velho amigo de seu pai, zelou a sua educação e a sua fortuna, como o homem inteligente e honrado que era. Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de seu avultado patrimônio, e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos, os quais pensam que gastar o dinheiro que seus pais ganharam, é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. Durante três anos, o moço entregou-se a esse delírio do gozo que se apodera das almas ainda jovens, saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram, teve amantes, luxo, e até essa glória efêmera, a auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que, pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias, excitam um momento à curiosidade pública. Felizmente, como quase sempre sucede, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura, envolta ainda na sua virgindade primitiva, dormira todo o tempo em que a vida parecia ter se concentrado nos sentidos, e só despertou quando, fatigado pelos excessos do prazer, gasto pelas emoções repetidas de uma existência desregrada, o moço sentiu o tédio e o aborrecimento, que é a última fase dessa embriaguez do espírito. Tudo que até então lhe parecera cor de rosa tornou-se insípido e monótono. Todas essas mulheres que cortejara, todas essas loucuras que o excitaram, todo esse luxo que o fascinara, causavam-lhe repugnância. Faltava-lhe um quer que seja, sentiu um vácuo imenso. Ele, que antes não podia viver senão em sociedade e no bulício do mundo, procurava a solidão. Uma circunstância bem simples modificou a sua existência. Levantou-se um dia, depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido, perpassaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e de escárnio. Abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã que vinha rompendo. Daí a pouco, o sino da Igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse toque argentino, essa voz prazenteira do sino, causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. A manhã estava lindíssima, o céu azul e o sol brilhante. Quando não fosse por espírito de religiosidade, excitava-o a ideia de um belo passeio a um dos lugares mais pitorescos da cidade. Fim do capítulo 1 Capítulo 2 de A Viúvinha Esta gravação livre-vox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 2 Alguns instantes depois, Jorge subia à ladeira e entrava na igreja. A modesta simplicidade do templo impôs-lhe respeito. Ajoelhou. Não rezou porque não sabia, mas lembrou-se de Deus e elevou o seu espírito desde a miséria do homem até a grandeza do Criador. Quando se ergueu, parecia-lhe que se tinha libertado de uma opressão que o fatigava. Sentia um bem-estar, uma tranquilidade de espírito indefinível. Nesse momento, viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela uma menina de 15 anos quando muito. O perfil suave e delicado, os longos cílios que vendavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram. Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa, e quando ela levantou-se para retirar-se com sua mãe, seguiu-a insensivelmente até a casa que já lhe descrevi, porque esta moça era a mesma de que lhe falei e sua mãe, Dona Maria. Escuso contar-lhe o que se passou depois. Quem não sabe a história simples e eterna de um amor inocente que começa por um olhar, passa ao sorriso, chega ao aperto de mão às escondidas e acaba afinal por um beijo e por um sim, palavras sinônimas no dicionário do coração? Dois meses depois desse dia, começou aquela visita ao cair da tarde, aquela conversa à sombra das árvores, aquele serão de família, aquela doce intimidade de um amor puro e tranquilo. Jorge esperava apenas esquecer de todo a sua vida passada, apagar completamente os vestígios desses tempos de loucura para casar-se com aquela menina e dar-lhe a sua alma pura e sem mancha. Já não era o mesmo homem. Simples nos seus hábitos e na sua existência, ninguém diria que há algum tempo ele tinha gozado de todas as voluptuosidades do luxo. Parecia um moço pobre e modesto, vivendo do seu trabalho e ignorando inteiramente os cômodos da riqueza. Como o amor purifica de, como dá forças para vencer instintos e vícios contra os quais a razão, a amizade e os seus conselhos severos foram impotentes e fracos. creia que se algum dia me metesse a estudar as altas questões sociais que preocupam os grandes políticos, havia de cogitar alguma coisa sobre essa força invencível do mais nobre dos sentimentos humanos. Não há aí um sistema engenhoso que pretende regenerar o homem pervertido, fazendo-lhe germinar o arrependimento por meio da pena e despertando-lhe os bons instintos pelo isolamento e pelo silêncio? Por que razão há de procurar-se aquilo que é contra a natureza e desprezar-se o germe que Deus deu ao coração do homem para regenerá-lo e purificá-lo? Perdão, minha prima, não zombe das minhas utopias sociais, desculpe-me esta distração. Volto ao que sou, simples e fiel narrador de uma pequena história. Em amor, dois meses depressa se passam, os dias são momentos agradáveis e as horas, flores que os amantes desfoliam sorrindo. Por fim, chegou a véspera do casamento, que se devia fazer simplesmente em casa, na presença de um ou dois amigos. O moço, fatigado dos prazeres ruidosos, fazia agora de sua felicidade um mistério. Nenhum dos seus conhecidos sabia de seus projetos, ocultava o seu tesouro, com medo que lhe o roubassem. Escondia a flor do sentimento que tinha dentro d'alma, receando que o bafejo do mundo onde vivera a viesse crestar. A noite passou-se simplesmente como as outras. Apenas notava-se em Dona Maria uma atividade que não lhe era habitual. A boa senhora, que exigira como condição que seus dois filhos ficassem morando com ela para alegrarem a sua solidão e a sua viúvez, temia que alguma coisa faltasse à festa simples e íntima que devia ter lugar no dia seguinte. De vez em quando erguia-se e ia ver se tudo estava em ordem, se não havia esquecido alguma coisa, e parecia-lhe que voltava aos primeiros anos da sua infância, repassando na memória esse dia que uma mulher não esquece nunca. Nele se passa o maior acontecimento de sua vida, ou realiza-se um sonho de ventura, ou murcha para sempre uma esperança querida que se guarda no fundo do coração. Pode ser o dia da felicidade ou da desgraça, mas é sempre uma data notável no livro da vida. No momento da partida, quando Jorge se levantou, Dona Maria, que compreendia o que essas duas almas tinham necessidade de dizer-se mutuamente, retirou-se. Os dois amantes apertaram-se as mãos e olharam-se com um desses olhares longos, fixos e ardentes, que parecem embeber a alma nos seus raios límpidos e brilhantes. Tinham tanta coisa a dizer e não proferiam uma palavra. Foi só depois de um comprido silêncio que Jorge murmurou, quase imperceptivelmente, amanhã. Carolina sorriu, enrubecendo. Aquele amanhã espremia a felicidade, a realização desse belo sonho cor-de-rosa que havia durado dois meses. A linda e inocente menina, que amava com toda a pureza de sua alma, não tinha outra resposta. Sorriu e corou. Jorge desceu lentamente à ladeira e, ao quebrar a rua, voltou-se ainda uma vez para lançar um olhar à casa. Uma luz brilhava nas trevas entre as cortinas do quarto de sua noiva. Era a estrela do seu amor que brevemente devia transformar-se em lua de mel. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 Deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. A alma, a vida, pousa no umbral dessa nova existência que se abre e, daí, lança um volver para o passado e procura devassar o futuro. A quem a liberdade, a isenção, a tranquilidade de espírito que se despedem do homem. Além, a família, os gozos íntimos, o lar doméstico, esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe. No meio de tudo isto, a dúvida e a incerteza, essas inimigas dos prazeres humanos, vem agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado? E nessa questão louca e insensata debate-se o pensamento como se a prudência e sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução, como se os cálculos da previdência fossem capazes de resolver o problema. É isto, pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge quando caminhava pela praia da Glória seguindo o caminho de sua casa. Davam dez horas no momento em que o moço chegava à rua de Mata Cavalos, à porta de um pequeno sobrado, onde habitava depois da sua retirada do mundo. Ao entrar, o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete. O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor, o amigo de seu pai, a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O senhor Almeida era um velho de tempera antiga, como se dizia há algum tempo a esta parte. Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. — A sua visita a estas horas? disse o moço entrando. — Admira-o? perguntou o senhor Almeida. — Certamente. não porque isto não me dê prazer, mas acho extraordinário. E com efeito é, o que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita. Então houve um motivo imperioso. — Bem imperioso. — Neste caso, disse o moço, diga-me de que se trata, senhor Almeida. Estou pronto a ouvi-lo? O velho tomou uma cadeira, sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete, e aproximando um pouco de si o candeeiro que esclarecia o aposento, tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia que colocou de fronte de si. O moço, preocupado por este ar grave e solene, sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma. — Chegando a casa há pouco, entregaram-me uma carta sua em que me participava o seu casamento. — Não há prova? perguntou o moço inquieto. — Ao contrário, julgo que dá um passo acertado e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele. — Obrigado, Sr. Almeida. — Não é isto, porém, que me trouxe aqui. Escute-me. O velho recostou-se na cadeira e, fitando os olhos no moço, considerou-o um momento, como quem procurava a palavra porque devia continuar a conversa. — Meu amigo, disse o Sr. Almeida, há cinco anos que seu pai faleceu. Trata-se de mim, então? perguntou Jorge, cada vez mais inquieto. — Do senhor e só do senhor. — Mas o que sucedeu? — Deixe-me continuar. Há cinco anos que seu pai faleceu e há três que, tendo o senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança, que administrei durante dois anos com o zelo que me foi possível. diga antes com uma inteligência e uma dobreza bem raras nos tempos de hoje. Não houve nada de louvável no que pratiquei. Cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. A sua modéstia pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimentos. A fortuna que lhe deixara seu pai e que lhe ajuntara durante trinta anos de trabalho e de privações consistia em cem apólices e na sua casa comercial que representava um capital igual ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor, graças a sua inteligente administração achava-me possuidor de duzentos contos de réis, a que dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhes probrações. O senhor não é mais meu pupilo, é um homem. Já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente, o senhor não tem dado provas disto. Durante perto de um ano, acompanhei-o como uma sombra, importunei-o com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai, e tudo isto foi de balde. É verdade, disse o moço abaixando tristemente a cabeça. Para vergonha, minha é verdade. A vida elegante o atraía, a ociosidade o fascinava, o senhor lançava pela janela as mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado real a real. Basta! Não me lembro esse tempo de loucura que eu desejava arriscar da minha vida. Conheço o que o incomodo, mas é preciso. Durante este primeiro ano em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão, não houve meio que não empregasse, não houve estratagema de que não lançasse mão. Responda-me, não é exato? Alguma vez o neguei? Diga-me no fundo da sua consciência, julga que um pai no desespero podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não, disse Jorge, estendendo a mão. Pois bem, agora é preciso que lhe diga tudo. Tudo? Sim, ainda não concluí. Os seus desvarios de três anos arruinaram a sua fortuna. Eu sei. As suas apólises voaram umas após outras e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. Restava-me, porém, a minha casa comercial? resta-lhe, continuou o velho, carregando sobre esta palavra, a sua casa comercial. Mas três anos de má administração deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa. Parece-me que não. Sou negociante e sei o que é o comércio. Depois que o vi finalmente voltar à vida regrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios. Indaguei, informei-me e ontem terminei o exame da sua escrituração que obtive de seus cacheiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tenho aqui. O velho pousou a mão sobre a carteira. Então, perguntou Jorge com ansiedade. O senhor Almeida, fitando no moço um olhar severo, respondeu lentamente à sua pergunta inquieta. O senhor está pobre. Fim do capítulo 3 Capítulo 4 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 4 Para um homem habituado aos cômodos da vida, a essa descuidosa existência da gente rica, que tem a chave de ouro que abre todas as portas, o talismã que vence todos os impossíveis, essa palavra, pobre, é a desgraça. É mais do que a desgraça, é uma fatalidade. A miséria com o seu cortejo de privações e de desgostos, a humilhação de uma posição decaída, a terrível necessidade de aceitar, se não a caridade, ao menos a benevolência alheia, tudo isto desenhou-se com as cores mais carregadas no espírito do moço, a simples palavra que seu tutor acabava de pronunciar. Contudo, como já se havia de alguma maneira preparado para uma vida laboriosa pelo tédio que lhe deixaram os seus anos de loucura, aceitou-o com uma espécie de resignação, o castigo que lhe dava a providência. Estou pobre, disse ele respondendo ao Sr. Almeida. Não importa, sou moço, trabalharei e como meu pai hei de fazer uma fortuna. O velho abanou a cabeça com uma certa ironia misturada de tristeza. O senhor duvida? O meu passado dá-lhe direito para isso, mas um dia lhe provarei o contrário e lhe mostrarei que mereço a sua estima. Esta promessa me restitui toda. De que conta fazer? Não sei. A noite me há de inspirar. Liquidarei esse pouco que me resta. Esse pouco que lhe resta? Sim. Não me compreendeu, então. Disse-lhe que estava pobre. Não lhe resta, senão a miséria. E? Balbuciou o moço pálido e com a alma suspensa aos lábios do velho, cuja voz tinha tomado uma entonação solene ao pronunciar aquele monossílabo. E? As dívidas de seu pai? Articulou o senhor Almeida no mesmo tom. Jorge deixou-se cair sobre a cadeira com desânimo. Este último golpe o prostrara. A sua energia não resistia. O velho, cuja intenção real era impossível de adivinhar, porque às vezes tornava-se benévolo como um amigo e outras severo como um juiz, encarou-o por algum tempo com uma dureza de olhar inexprimível. Assim, disse ele, eis um filho que herdou um nome sem mancha e uma fortuna de duzentos contos de réis, e que depois de ter lançado ao pó das ruas as gotas de suor da fronte de seu pai amassadas durante trinta anos, atira ao desprezo, aos carne e à irrisão pública esse nome sagrado, esse nome que toda a praça do Rio de Janeiro respeitava como símbolo da honradez. Diga-me que título merece este filho? — De um miserável e de um infame, disse Jorge, levantando a cabeça. Eu sou, mas a memória de meu pai que eu venero não pode ser manchada pelos atos de um mau filho. — O senhor bem mostra que não é negociante. Não é preciso ser negociante para compreender o que é honra e probidade, senhor Almeida. mas é preciso ser negociante para compreender até que ponto obriga a honra e a probidade de um negociante. Seu pai devia, em vez de saudar essas obrigações com a riqueza que lhe deixou, consumiu-a em prazeres. No dia em que o nome daquele que sempre fez honra à sua firma for declarado falido, a sua memória está desonrada. — O senhor é severo demais, senhor Almeida. — Oh, não discutamos. Penso desta maneira. não sou rico, mas procurarei salvar o nome de meu amigo da desonra que seu filho lançou sobre ele. — E o que me tocará a mim, então? — Ao senhor? disse o velho, erguendo-se. Fica-lhe a miséria, a vergonha, o remorso, e talvez, que mais tarde, o arrependimento. A angústia e o desespero que se pintavam nas feições de Jorge tocavam quase à alucinação e ao desvario. Às vezes, era como uma atonia que lhe paralisava a circulação. Outras, tinha ímpetos de fechar os olhos e atirar a matéria contra a matéria para ver se neste embate a dor física, a anulação do espírito, moderavam o profundo sofrimento que torturava sua alma. Por fim, uma ideia sinistra passou-lhe pela mente e agarrou-se a ela como um náufrago a um destroço de seu navio. O desespero tem dessas coincidências. Um pensamento louco é, às vezes, um bálsamo consolador que, se não cura, adormece o padecimento. O moço ficou de todo calmo, mas era essa calma sinistra que se assemelha ao silêncio que precede as grandes tempestades. Tudo isto se passou num momento, enquanto o senhor Almeida, com seu sorriso irônico, abutuava até a gola da sua sobrecasaca, dispondo-se a sair. — Estamos entendidos, senhor. Pode mandar debitar-me nos seus livros pelas dívidas de seu pai. Boa noite. — Adeus, senhor. O velho saiu direto e firme, com um homem no vigor da idade. Jorge escutou o som de suas passadas, que ecoaram surdamente no soalho até o momento em que a porta da casa fechou-se. Então corvou a cabeça sobre o braço, apoiado ao umbral da janela, e chorou. — Quando um homem chora, minha prima, a dor adquire, um quer que seja de suave, uma voluptuosidade inexprimível. Sofre-se, mas sente-se quase uma consolação em sofrer. Vós, mulheres, que chorais a todo momento, e cujas lágrimas são apenas um sinal de vossa fraqueza, não conheceis esse sublime requinte da alma que sente um alívio em deixar-se vencer pela dor. Não compreendeis como é triste uma lágrima nos olhos de um homem. FIM DO CAPÍTULO IV V A VIEW 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 V Uma hora seguramente se passara depois da saída do velho. O relógio de uma das torres da cidade dava duas horas. Jorge conservou-se na mesma posição. imóvel, com a cabeça apoiada sobre o braço. Apenas se lhe percebia o abalo que produzia de vez em quando um soluço que o orgulho do homem reprimia, como que para ocultar de si mesmo a sua fraqueza. Depois, nem isto. Ficou inteiramente calmo, ergueu a cabeça e começou a passear pelo aposento. A dor tinha dado lugar à reflexão, e ele podia, enfim, lançar um olhar sobre o passado, e medir toda a profundeza do abismo em que ia precipitar-se. Havia apenas duas horas que a felicidade lhe sorria com todas as suas cores brilhantes, que ele via o futuro através de um prisma fascinador. E poucos instantes tinham bastado para transformar tudo isto em uma miséria cheia de vergonha e de remorsos. as oscilações da pêndula que na véspera respondiam alegremente às palpitações de seu coração a bater com a esperança da aventura, ressoavam agora tristemente como os dobres monótonos de uma campa tocando pelos mortos. mas não era o pensamento dessa desgraça irreparável imensa que tanto afligia. Os espíritos fortes como o seu têm para as grandes dores um grande remédio a resignação. A pobreza não a cobardava, a desonra não a temia, o que dilacerava agora a sua alma era um pensamento cruel, uma lembrança terrível. Carolina! A pobre menina que o amava, que dormia tranquilamente, embalada por algum sonho prazenteiro, que esperava com a inocência de um anjo e a paixão de uma mulher a hora dessa aventura suprema de duas almas a confundirem-se num mesmo beijo, podia ele, desgraçado, miserável, escarnecido, iludir ainda por um dia esse coração e ligar essa vida de inocência e de flores à existência de um homem perdido? Não, seria um crime, uma infâmia, que a nobreza de sua alma repelia. Sentia-se bastante desgraçado, é verdade, mas essa desgraça era o resultado de uma falta, de uma bem grave falta, mas não de um ato vergonhoso. O seu casamento, pois, não podia mais efetuar-se. O seu dever, a sua lealdade, exigiam que confessasse a dona Maria e a sua filha as razões que tornavam impossível esta união. Sentou-se à mesa e começou a escrever com uma espécie de delírio uma carta à mãe de Carolina. mas apenas havia traçado algumas linhas, apenas tacou sobre o papel. Seria matá-la, boguceou ele. Outra ideia lhe viera ao espírito. Lembrou-se que no estado a que tinham chegado as coisas, essa ruptura havia de necessariamente prejudicar a reputação de sua noiva. Ele seria a causa de que se concebesse uma suspeita sobre a pureza dessa menina que havia respeitado como sua irmã, embora a amasse com uma paixão ardente. E este só pensamento paralisara sua mão sobre o papel. Recordou-se de que dona Maria um dia lhe havia dito Jorge, a confiança que tenho na sua lealdade é tal que entreguei minha filha antes de pertencer-lhe. Lembre-se que se o senhor mudasse de ideia, embora ela esteja pura como um anjo, o mundo a julgaria uma moça iludida. Espero que respeite em sua noiva a sua futura mulher. E o moço reconhecia quanto dona Maria tinha razão. Lembrava-se no tempo da sua vida brilhante que comentários não faziam seus amigos sobre um casamento rompido às vezes pelo motivo mais simples. Deixar pesar a sombra de uma suspeita sobre a pureza de Carolina era coisa que o seu espírito nem se animava a concebir. Mas iludir a pobre menina arrastando-a a um casamento desgraçado era uma infâmia. Durante muito tempo seu pensamento debateu-se nesta alternativa terrível até que uma ideia consoladora veio restituir-lhe a calma. Tinha achado um meio de tudo conciliar, um meio de satisfazer ao sentimento do seu coração e aos prejuízos do mundo. Qual era este meio? Ele o guardou consigo e o concentrou no fundo d'alma. Apenas um triste sorriso dizia que ele o havia achado e que sobre a dor profunda que enchia o coração ainda pairava um sopro consolador. Toda a noite se passou nesta luta íntima. De manhã o moço saiu e foi ver Carolina para receber um sorriso que lhe desse forças de resistir ao sofrimento. A menina na sua ingênua afeição apercebeu-se da palidez do moço mas atribuiu-a a um motivo bem diverso do que era realmente. Não dormiste Jorge? Perguntou ela. Não, nem eu disse Corando. Ela cuidava que era só a felicidade que trazia essas noites brancas que deviam depois dourar-se aos raios do amor. Como se enganava! De volta Jorge dispôs tudo o que era necessário para seu casamento e fechou-se no seu quarto até a tarde. FIM DO CAPÍTULO V CAPÍTULO VI Quatro pessoas se achavam reunidas na sala da casa de Dona Maria. O Sr. Almeida sempre grave e sisudo conversava no vão de uma janela com um outro velho militar reformado cuja única ocupação era dar um passeio à tarde e jogar o seu voltarete. O honrado negociante estava vestido em traje de cerimônia e machucava na mão esquerda um par de luvas de pelica branca indício certo de alguma grande solenidade como casamento ou batizado. Os dois conversavam sobre o projeto do desmoronamento do morro do castelo projeto que julgavam devia estender-se a todos os morros da cidade. Era um ponto este em que o reumatismo do Sr. Almeida e uma antiga ferida do militar reformado se achavam perfeitamente de acordo. As outras duas pessoas eram um sacerdote respeitável e uma encantadora menina que esperavam sentados no sofá à chegada de Jorge. — Quando será o seu dia? dizia sorrindo o padre. — É coisa que nem penso, respondia a moça com um gracioso gesto de desdém. — Ande lá há de pensar sempre alguma vez. — Pois não! E, dizendo isto, a menina suspirava a minha prima, como suspiram todas as mulheres em dia de casamento, umas desejando, outras lembrando-se e muitas arrependendo-se. A um lado da sala estava armado um oratório simples. Em Cristo, alguns sírios e dois ramos de flores pastavam a religião do amor, que tem as galas e as pontas do coração. Jorge chegou às cinco horas e alguns minutos. O Sr. Almeida apertou-lhe a mão com a mesma impassibilidade acostumada, como se nada se tivesse passado entre eles na véspera. Um observador, porém, teria reparado no olhar perscrutador que o negociante lançou o moço, como procurando ler-lhe na fisionomia um pensamento oculto. O padre revestiu-se dos seus hábitos sacerdotais e Carolina apareceu na porta da sala, guiada por sua mãe. — Dizem que há um momento em que toda mulher é bela, em que um reflexo ilumina o seu rosto e dá-lhe esse brilho que fascina. Os franceses chamam a isto la beauté do diablo. Há também um momento em que as mulheres belas são anjos, em que o amor casto e puro lhes dá uma expressão divina. Eu, bem ou mal, chamo a isto a beleza do céu. Carolina estava em um desses momentos. A felicidade que irradiava no seu semblante, o rubor de suas faces, o sorriso que adejava nos seus lábios, como o anúncio desse monossílabo que ia resumir todo o seu amor, davam-lhe uma graça feiticeira. Envolta nas suas roupas alvas, no seu véu transparente preso à coroa de flores de laranjeira, os seus olhos negros cintilavam com um fulgor brilhante entre aquela nuvem diáfana de rendas e sedas. Jorge adiantou-se, pálido, mas calmo, e tomando a mão de sua noiva, ajoelhou-se com ela aos pés do sacerdote. A cerimônia começou. No momento em que o padre disse a pergunta solene, essa pergunta que prende toda a vida, o moço estremeceu, fez um esforço e quase imperceptivelmente respondeu. Carolina, porém, abaixando os olhos e corando, sentiu que toda sua alma vinha pousar-lhe nos lábios com essa doce palavra. Sim, murmurou ela. A bênção nupcial, a bênção de Deus, desceu sobre essas duas almas que se ligavam e se confundiam. Pouco depois, desapareceram os adornos de cerimônia, e na sala ficaram apenas algumas pessoas que festejavam em uma reunião de amigos e de família, a felicidade de dois corações. Jorge, às vezes, esforçava-se por sorrir, mas esse sorriso não iludia sua noiva, cujo olhar inquieto se fitava no seu semblante. Entretanto, a alegria de Dona Maria era tão expansiva, o velho militar contava anedotas tão desengraçadas e tão xurras, que todas eram obrigadas a rir e a se mostrar satisfeitos. Jorge, mesmo à força de vontade, conseguiu dar ao seu rosto uma expressão alegre, que desvaneceu em parte a inquietação de Carolina. Contudo, havia nessa reunião uma pessoa a quem o moço não podia esconder o que se passava na sua alma e que lia no seu rosto como um livro aberto. Era o senhor Almeida, que às vezes tornava-se pensativo, como se combinasse alguma ideia que começava a esclarecer-lhe o espírito. Sabia que a sua presença era naquele momento uma tortura para Jorge, mas não se resolvia a retirar-se. Deram dez horas, termo sacramental das visitas de família. Passar além só é permitido aos amigos íntimos. É verdade que os namorados, os maçantes e os jogadores de voltarete costumam usurpar este direito. Todas as pessoas levantaram-se, pois, e dispuseram-se a retirar-se. O negociante, tomando Jorge pelo braço, afastou-se um pouco. Estimei, disse ele, que a nossa conversa de ontem não influísse sobre a sua resolução. O moço estremeceu. Era uma coisa que estava obrigada a minha honra, mas... O senhor Almeida esperou a palavra, que não caiu dos lábios de Jorge. O moço tinha empalidecido. mas... insistiu ele. Queria dizer que não sou tão culpado como o senhor pensa. Talvez breve tenha a prova. O negociante sorriu. Boa noite, senhor Jorge. O moço cumprimentou-o friamente. As outras visitas tinham saído, e Dona Maria, sorrindo à sua filha, retirou-se com ela. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 De A Vilvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vilvinha De José de Alencar Capítulo 7 Eram onze horas da noite. Toda a casa estava em silêncio. Algumas luzes esclareciam ainda uma das salas interiores, que fazia parte do aposento que Dona Maria destinara a seus dois filhos. Jorge, em pé no meio desta sala, de braços cruzados, fitava um olhar de profunda angústia em uma porta envidraçada, através da qual se viam suavemente esclarecidas as alvas sanefas da cortina. Era a porta do quarto de sua noiva. Duas ou três vezes deram um passo para dirigir-se àquela porta e hesitara. Temia profanar o santuário da virgindade, julgava-se indigno de penetrar naquele templo sagrado de um amor puro e casto. Finalmente tentou um esforço supremo. Revestiu-se de toda a sua coragem e atravessou a sala com um passo firme, mas lento e surdo. A porta estava apenas cerrada. Tocando-a com a sua mão trêmula, o moço abriu uma fresta e correu o olhar pelo aposento. Era um elegante gabinete, forrado com um lindo papel de cor azul celeste, tapeçado de lã de cores mortas. Das janelas pendiam alvas bambinelas de caça, suspensas às lanças douradas. A mobília era tão simples e tão elegante como o aposento. Dois consolos de mármore, uma conversadeira, algumas cadeiras e o leito nupcial, que se envolvia nas longas e alvas cortinas, como uma virgem o seu véu de castidade. Era, pois, um ninho de amor este gabinete, em que o bom gosto, a elegância e a singeleza tinham imprimido um cunho de graça e distinção que bem revelava que a mão do artista fora dirigida pela inspiração de uma mulher. Carolina estava sentada a um canto da conversadeira, a alguns passos do leito, no vão das duas janelas. Tinha a cabeça descansada sobre o recosto e os olhos fitos na porta da sala. A menina trajava apenas um alvo roupão de cambraia, atacado por alamares feitos de laços de fita cor de palha. O talhe do vestido, abrindo-se desde a cintura, deixava entrever o seio delicado, mal encoberto por um ligeiro véu de renda finíssima. A indolente posição que tomara fazia sobressair toda a graça do seu corpo e desenhava as voluptuosas ondulações dessas formas encantadoras, cuja mimosa carnação percebia-se sob a transparência da cambraia. Seus longos cabelos castanhos de reflexos dourados, presos negligentemente, deixavam cair alguns anéis que se espreguiçavam languidamente sobre o colo aveludado, como se sentissem o êxtase desse contato lacivo. Descansava sobre uma almofada de veludo a ponta de um pezinho delicado que, rossegando a orla do seu roupão, deixava admirar a curva graciosa que se perdia na sombra. Um sorriso, ou antes um enlevo, frisava os lábios entreabertos. Os olhos fixos na porta vendavam-se às vezes com os seus longos cílios de seda, que, encerrando-se, davam uma expressão ainda mais lânguida ao seu rosto. Foi em um desses momentos que Jorge entreabriu a porta e olhou. Nunca vira a sua noiva tão bela, tão cheia de encanto e de sedução. Entretanto, ele, seu marido, seu amante, que ela esperava, ele, que tinha felicidade ali, junto de si, sorriu amargamente, como se lhe houvessem enterrado um punhal no coração. Abriu a porta e entrou. A moça teve um leve sobressalto e, dando com os olhos no seu amante, ergueu-se um pouco sobre a conversadeira, tanto quanto bastou para tomar-lhe as mãos e engolfar-se nos seus olhares. que muda e santa linguagem não falavam essas duas almas, embebendo-se uma na outra. Que delícia e que felicidade não havia nessa mútua transmissão de vida entre dois corações que palpitavam um pelo outro. Assim ficaram, tempo esquecido. Ambos viviam uma mesma vida, que se comunicava pelo fluido do olhar e pelo contato das mãos. Pouco a pouco as suas cabeças se aproximaram, os seus hálitos se confundiram, os lábios iam tocar-se. Jorge afastou-se de repente, como se sentisse sobre a sua boca um ferro em brasa. Desprendeu as mãos e sentou-se, pálido e lívido como um morto. A menina não reparou na palidez de seu marido. Toda entrega ao amor não tinha outro pensamento, outra ideia. deixou cair a cabeça sobre o ombro de Jorge e sentindo as palpitações do seu coração sobre o seio, achava-se feliz como se ele lhe falasse, lhe olhasse e lhe sorrisse. Foi só quando o moço erguendo docemente a fronte da menina adepôs sobre o recosto da almofada que Carolina olhou seu amante com surpresa e viu que alguma coisa se passava de extraordinário. Jorge disse ela com a voz trêmula e cheia de angústias, tu não me amas. Não te amo exclamou o moço tristemente. Se tu soubesses de que sacrifícios é capaz o amor que tenho. Oh não, continuou a moça abanando a cabeça, tu não me amas. Vi-te todo o dia triste. Pensei que era a felicidade que te fazia sério, mas enganei-me. Não te enganaste não, Carolina. Era a tua felicidade que me entristecia. Pois então saibas que a minha felicidade está em te ver sorrir. Vamos, não me ames hoje menos do que me amavas há dois meses. Há dois momentos, Carolina, em que o amor é mais do que uma paixão, é uma loucura. É o momento em que se possui ou aquele em que se perde o objeto que se ama. A menina corou e abaixou os olhos sobre o tapete. Dize-me, tornou ela para disfarçar a sua confusão. O que sentiste hoje no momento em que as nossas duas mãos se uniram sob a benção do padre? Jorge estremeceu e ia soltar uma palavra que reteve. Depois disse com algum esforço. A felicidade, Carolina. Pois eu senti mais do que a felicidade. Quando nossas mãos se uniam tantas vezes e que nós conversávamos horas e horas, eu era bem feliz. Mas hoje, quando ajoelhamos, não sei o que se passou em mim. Parecia-me que tudo tinha desaparecido, tu, eu, o padre, minha mãe, e que só havia ali duas mãos que se tocavam e nas quais nós vivíamos. O moço voltou o rosto para esconder uma lágrima. Vem cá, continuou a moça. Deixa-me apertar a tua mão. Quero ver se sinto outra vez o que senti. Ah, naquele momento, parecia que nossas almas estavam tão unidas uma a outra que nada nos podia separar. A moça tomou as mãos de Jorge e, descansando a cabeça sobre o recosto da conversadeira, cerrou os olhos e assim ficou algum tempo. Como agora, continuou ela sorrindo, se fecho os olhos, vejo-te aí onde estás. Se escuto, ouço a tua voz. Se ponho a mão no coração, sinto-te. Jorge ergueu-se. Estava horrivelmente pálido. Caminhou pelo gabinete, agitado, quase louco. A moça o seguia com os olhos. Sentia o coração cerrado, mas não compreendia. Por fim, o moço chegou-se a um consolo, sobre o qual havia uma garrafa de chartreuse e dois pequenos copos de cristal. Sua noiva não percebeu o movimento rápido que ele fez, mas ficou extremamente admirada, vendo-o apresentar-lhe um dos cálices cheios de licor. — Não gosto, disse a menina com gracioso enfado. — Não queres, então, beber a minha saúde? Pois eu vou beber a tua. Carolina ergueu-se vivamente, e tomando cálice bebeu todo o licor. — Ao nosso amor! Jorge sorriu tristemente. Dava uma hora da noite. Fim do capítulo 7 Capítulo 8 de A Vilvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vilvinha de José de Alencar Capítulo 8 Jorge tomou as mãos de sua mulher e beijou-as. — Carolina, meu amigo, sabes o meu passado. Já te contei todas as minhas loucuras e tu me perdoaste todas. Preciso, porém, ainda do teu perdão para uma falta mais grave do que essas, para um crime, talvez. — Diz-me, esta falta faz que não me ames? Perguntou a menina um pouco assustada. — Ao contrário, faz que te ame ainda mais, se é possível, exclamou o moço. — Então não é uma falta, respondeu ela sorrindo. — Quando souberes, murmurou o moço, talvez me acuses. — Tu não pensas no que estás dizendo, Jorge, replicou a moça sentida. — Escuta, se eu te pedir uma coisa, não me negarás? — Pede e verás. — Quero que me perdoes essa falta que tu ignoras. — Causa de prazer isto? — Como tu não fazes ideia? disse o moço com um acento profundo. — Pois bem, estás perdoado. — Não, não há de ser assim. De joelhos até os pés. E o moço ajoelhou-se diante de sua mulher. — Criança, disse Carolina sorrindo, agora dize que me perdoas. — Perdoe-te e amo-te, respondeu ela, singindo-lhe o pescoço com os braços e apertando a sua cabeça contra o seio. Jorge ergueu-se, calmo e sossegado, porém ainda mais pálido. Carolina deixou-se cair sobre a conversadeira. Suas pálpebras cerravam-se a seu pesar. Pouco depois, tinha adormecido. O moço tomou-a nos braços e deitou-a sobre o leito, fechando as alvas cortinas. Depois, foi sentar-se na conversadeira e colocou o seu relógio sobre uma banquinha de charão. Assim, com a cabeça apoiada sobre a mão e os olhos fitos nas pequenas agulhas de aço que se moviam sobre o mostrador branco, passou duas horas. Cada instante, cada oscilação, era um ano que fugia, um mundo de pensamentos que se abismava no passado. Quando o ponteiro, devorando o último minuto, marcou quatro horas justas, ele ergueu-se. Tirou do bolso uma carta volumosa e deitou-a sobre o consolo de mármore. Abriu as cortinas do leito e contemplou Carolina, que dormia, sorrindo, talvez, à imagem dele, que em sonho lhe aparecia. O moço inclinou-se e colheu com os lábios esse sorriso. Era o seu beijo nupcial. Tornou a fechar as cortinas e entrou na sala onde estivera a princípio. Aí, abriu uma janela e saltou no jardim. Seguiu pela ladeira abaixo. A noite estava escura ainda, mas pouco faltava para amanhecer. Debaixo da janela esclarecida do aposento de Carolina, destacou-se um vulto que seguiu o moço a alguns passos de distância. A pessoa, qualquer que ela fosse, não desejava ser conhecida. Estava envolvida em uma capa escura e tinha o maior cuidado em abafar o som de suas pisadas. Jorge ganhou a rua da Lapa, seguiu pelo passeio público e dirigiu-se à praia de Santa Luzia. O dia vinha começando a raiar e o moço, que temia ver esvaecerem-se às sombras da noite antes de ter chegado ao lugar para onde se dirigia, apressava o passo. O vulto o acompanhava sempre a alguma distância, tendo o cuidado de caminhar do lado do morro, onde a escuridão era mais intensa. Quando Jorge chegou ao lugar onde hoje se eleva o hospital da misericórdia, esse lindo difícil que o Rio de Janeiro deve a José Clemente Pereira, o horizonte se esclarecia com os primeiros clarões da alvorada. Um espetáculo majestoso se apresentava diante de seus olhos. Aos toques da luz do sol, parecia que essa baía magnífica se elevava do seio da natureza com os seus rochedos de granito, as suas encostas graciosas, as suas águas límpidas e serenas. O moço deu apenas um olhar a esse belo panorama e continuou o seu caminho. O vulto que o seguia tinha desaparecido. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 9 O Rio de Janeiro ainda se lembra da triste celebridade que há dez anos passados tinha adquirido o lugar onde está hoje construído o hospital da Santa Casa. Houve um período em que quase todas as manhãs os operários encontravam em algum barranco ou entre os cômoros de pedra e de areia o cadáver de um homem que acabara de por termo a sua existência. outras vezes ouvia-se um tiro. Os serventes corriam e apenas achavam uma pistola ainda fumegante um corpo inanimado e sobre ele alguma carta destinada a um amigo a um filho ou a uma esposa. Amantes infelizes negociantes desgraçados pais de família carregados de dívidas homens ricos caídos na miséria quase todos aí vinham trazidos por um imã irresistível por fascinação diabólica. As obras da misericórdia como chamavam então este lugar tinham a mesma reputação que o arco das águas livres de Lisboa e a ponte nova de Paris. Era o templo do suicídio onde a fragilidade humana sacrificava em holocausto a esse ídolo sanguinário tantas vítimas arrancadas às suas famílias e aos seus amigos. Essa epidemia moral que se agravava todos os dias começava já a inquietar alguns espíritos refletidos, alguns homens pensadores que viam com tristeza os progressos do mal. Procurava-se debalde a causa daquela aberração fatal da natureza e não era possível explicá-la. Não tínhamos como a Inglaterra esse manto de chumbo que pesa sobre a cabeça dos filhos da Grã-Bretanha esse lençol de névoa e de vapores que os envolve como uma mortalha. Não tínhamos como a Alemanha o idealismo vago e fantástico excitado pelas tradições da média idade e modernamente pelo romance de Goethe que tão poderosa influência exerceu nas imaginações jovens. Ao contrário o nosso céu sempre azul sorria àqueles que o contemplavam. A natureza brasileira cheia de vigor e de seiva cantava a todo momento um hino sublime à vida e ao prazer. O gênio brasileiro vivo e alegre no meio dos vastos horizontes que o cercam sente-se tão livre tão grande que não precisa elevar-se a essas regiões ideais em que se perde o espírito alemão. Nada, enfim, explicava o fenômeno moral que se dava então na população desta corte, mas todos o sentiam e alguns se impressionavam seriamente. Era fácil, pois, naquela época, adivinhar o motivo que levava Jorge às quatro horas da manhã ao lugar onde se abriam os largos alicerces do grande hospital de Santa Luzia. O moço afastou-se da praia e desapareceu por detrás de alguns montes de areia que se levavam aqui e ali pelo campo. Meia hora depois, ouviram-se dois tiros de pistola. Os trabalhadores que vinham chegando para o serviço correram ao lugar onde partiram o estrondo e viram sobre a areia o corpo de um homem cujo rosto tinha sido completamente desfigurado pela explosão da arma de fogo. Um dos guardas meteu a mão no bolso da sobrecasaca e achou uma carteira contendo algumas notas pequenas e uma carta apenas dobrada que ele abriu e leu. Peço a quem achar o meu corpo o faça enterrar imediatamente a fim de poupar à minha mulher e aos meus amigos esse horrível espetáculo. Para isso achará na minha carteira o dinheiro que possuo. Jorge da Silva 5 de setembro de uma hora depois a autoridade competente chegou ao lugar do suicídio e tomando conhecimento do fato deu as providências para que se cumprisse a última vontade do finado. O trabalho continuou entre as cantilenas monótonas dos pretos e dos serventes como se nada de extraordinário se houvesse passado. Fim do capítulo 9 Capítulo 10 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 10 Cinco anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que acabamos de narrar. Estamos na praça do comércio. Naquele tempo não havia como hoje corretores isangões atravessadores agiotas vendedores de dividendos roedores de cordas emitidores de ações todos esses tipos modernos importados do estrangeiro e aperfeiçoados pelo talento natural. Em compensação porém ali se faziam todas as transações avultadas aí se tratavam todos os negócios importantes com uma lisura e uma boa fé que se tornou proverbial a praça do Rio de Janeiro. Eram três horas da tarde. A praça ia fechar-se. Os negócios do dia estavam concluídos e dentro das colunas que formam a entrada do edifício poucas pessoas ainda restavam. Entre estas notava-se um negociante que passeava lentamente ao comprido do saguão e que por momentos chegava-se à calçada e lançava um olhar pela rua direita. Era um moço que teria quando muito trinta anos de alta estatura e de um porte elegante. À primeira vista parecia estrangeiro. Tinha uma dessas feições graves e severas que impõem respeito e inspiram ao mesmo tempo a afeição e a simpatia. Sua barba de um louro cinzento cobria-lhe todo o rosto e disfarçava os seus traços distintos. A fronte larga e reflexiva um pouco curvada pelo hábito do trabalho e da meditação e o seu olhar fixo e profundo revelavam uma vontade calma mas firme e tenaz. A expressão de tristeza e ao mesmo tempo de resignação que respirava nessa fisionomia devia traduzir a sua vida. Ao menos fazia pressentir na sua existência o predomínio de uma necessidade imperiosa, de um dever, talvez de uma fatalidade. Ninguém na praça conhecia esse moço que aí aparecera havia pouco tempo mas as suas maneiras eram tão finas os seus negócios tão claros e sempre à vista as suas transações tão lisas que os negociantes nem lhe perguntavam o seu nome para aceitarem o objeto que ele lhes oferecia. Todas as pessoas já tinham partido e ficara apenas um moço que sem dúvida esperava alguém. Entretanto, ou porque ainda não tivesse chegado a hora aprazada ou porque já estivesse habituado a construngir-se não dava o menor sinal de impaciência. Finalmente, a pessoa esperada apontou na entrada da rua do sabão e aproximou-se rapidamente. A senhora, que talvez tenha imaginado um personagem de grande importância, vai de certo sofrer uma decepção quando souber que o desconhecido era apenas um mocinho de dezenove para vinte anos. Um observador ou um homem prático, o que vale a mesma coisa, reconheceria nele à primeira vista um desses virtuos e do comércio como então havia muitos nesta boa cidade do Rio de Janeiro. A classificação é nova e precisa uma explicação. A lei, a sociedade e a polícia estão no mau costume de exigir que cada homem tenha uma profissão. de onde provém esta exigência absurda, não sei eu, mas o fato é que ela existe, contra a opinião de muita gente. Ora, não é uma coisa tão fácil como supõe-se o ter uma profissão. Apesar do novo progresso econômico da divisão do trabalho que multiplicou infinitamente as indústrias e, por conseguinte, as profissões, a questão ainda é bem difícil de resolver para aqueles que não querem trabalhar. Ter uma profissão quando se trabalha isto é simples e natural, mas ter uma profissão honesta e decente sem trabalhar, eis o sonho dourado de muita gente, eis o problema de arquimedes para certos homens que seguem a religião do dolce far niente. O problema se resolveu simplesmente. Há uma profissão cujo nome é tão vago, tão genérico que pode abranger tudo. Falo da profissão de negociante. Quando um moço não quer abraçar alguma profissão trabalhosa, diz-se negociante, isto é, ocupado em tratar dos seus negócios. Um maço de papéis na algebeira, meia hora de estação na praça do comércio, ar atarefado, são as condições do ofício. Mediante estas condições, o nosso homem é tido e havido como negociante, pode passear pela rua do ouvidor, apresentar-se nos salões e nos teatros. Quando perguntarem quem é este moço bem vestido, elegante, de maneiras tão afáveis, responderão é um negociante. Eis o que eu chamo virtuose do comércio, isto é, homens que cultivam a indústria mercantil por curiosidade, por simples desfastio, para ter uma profissão. É tempo de voltar dessa longa digressão que a senhora deve ter achado muito aborrecida. O mocinho negociante, tendo chegado à praça do comércio, tomou o braço da pessoa que o esperava, dizendo-lhe — Está tudo arranjado. — Seriamente? exclamou o outro moço, cujos olhos brilharam de alegria. — Pois duvidas? — Então, amanhã? — Ao meio-dia. — Obrigado, disse o moço, apertando a mão de seu companheiro com efusão. — Obrigado por quê? O que fiz vale a pena de agradecer? Ora, adeus. Vem jantar comigo. — Não, acompanho-te até lá. mas preciso estar às quatro horas em minha casa. Os dois moços, de braço dado, dobraram o canto da rua direita. Fim do capítulo 10 Capítulo 11 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 11 Seguiram pela rua do ouvidor — Não sei que interesse, dizia o nosso negociante continuando a conversa, não sei que interesse tens tu, Carlos, em resgatares aquela letra. — É uma especulação que algum dia te explicarei, Henrique, e na qual espero ganhar. — É possível, respondeu o outro, mas permitirás que duvide. — Por quê? — Ora, é boa. Uma letra de um homem já falecido, de uma firma falida. Aposto que não sabias disto. — Não, não sabia, disse Carlos, sorrindo amargamente. — Pois então deixa contar-te a história. — Em outra ocasião. — Por que não agora? Reduzo-te isto a duas palavras, visto que não estás disposto a escutar-me. — Mas trata-se de um negociante rico que faleceu, deixando ao filho coisa de 300 contos de réis e algumas dívidas, na importância de um terço dessa quantia. O filho gastou o dinheiro e deixou que protestassem as letras aceitas pelo pai, o qual, apesar de morto, foi declarado falido. Enquanto seu companheiro falava, Carlos se tinha tornado lívido. Conhecia-se que uma emoção poderosa o dominava, apesar do esforço de vontade com que procurava reprimi-la. — E esse filho, o que fez? — Perguntou com voz trêmula. — O sujeito, depois de ter se divertido à larga, quando se viu pobre e desonrado, enfasteou-se da vida e fez viagem para o outro mundo. — Suicidou-se. — É verdade. Mas o interessante foi que, na véspera de sua morte, se tinha casado com uma menina lindíssima. — Conheces? — Ora, quem não conhece a viúvinha no Rio de Janeiro? É a moça mais linda, a mais espirituosa e a mais coquete dos nossos salões. A conversa foi interrompida. Os dois amigos caminharam por algum tempo sem trocar em palavra. Carlos ficara triste e pensativo. O seu rosto tinha, neste momento, uma expressão de dor e resignação que revelava um sofrimento profundo, mas habitual. Quanto ao seu companheiro, fumava o seu charuto, olhando para todas as vidraças de lojas por onde passava e apreciando essa exposição constante de objetos de gosto que, já naquele tempo, tornava a rua do ouvidor o passeio habitual dos curiosos. De repente, soltou uma exclamação e apertou com força o braço de seu amigo. — Que é? Perguntou este. — Nada mais a propósito. Ainda pouco falamos dela. E Eila? — Onde? exclamou Carlos, estremecendo. — Não a viste entrar na loja do Wallerstein? — Não, não vi ninguém. — Pois verás. Com efeito, uma moça vestida de preto, acompanhada por uma senhora já idosa, havia entrado na loja do Wallerstein. A velha nada tinha de notável e que a distinguisse de uma outra qualquer velha. Era uma boa senhora que fora jovem e bonita e que não sabia o que fazer do tempo que outrora levava a enfeitar-se. A moça, porém, era um tipo de beleza e de elegância. As linhas do seu rosto tinham uma pureza admirável. Nos seus olhos negros e brilhantes radiava o espírito, esse espírito da mulher cheio de vivacidade e de malícia. Nos seus lábios mimosos brincava um sorriso divino e fascinador. Os cabelos castanhos de reflexos dourados coroavam sua fronte como um diadema do qual se escapavam dois anéis que deslizavam pelo seu colo soberbo. Trajava um vestido de cetim preto, simples e elegante. Não tinha um ornato, nem uma flor, nem outro enfeite que não fosse dessa cor triste que ela parecia amar. Essa extrema simplicidade era o maior realce da sua beleza deslumbrante. Uma joia, uma flor, um laço de fita, em vez de enfeitá-la, ocultariam uma das mil graças e mil perfeições que a natureza se esmerara em criar nela. Os dois moços pararam à porta do Wallerstein, enquanto seu amigo olhava a moça com o desplante dos homens do tom, Carlos, através da vidraça, contemplava com um sentimento inexprimível aquela graciosa aparição. Os caixeiros do Wallerstein desdobraram sobre o balcão todas as suas mais ricas e mais delicadas novidades, todas as invenções do luxo parisiense, verdadeiro demônio, tentador das mulheres. A cada um desses objetos de gosto, a cada uma das mimosas fantasias da moda, ela sorria com desdém e nem sequer as tocava com a sua alva mãozinha, delicada como a de uma menina. As fascinações do luxo, as bonitas palavras dos caixeiros e as instâncias de sua mãe, tudo foi baldado. Ela recusou tudo e contentou-se com um simples vestido preto e algumas rendas da mesma cor, como se estivesse de luto ou se preparasse para as festas da Semana Santa. Assim, depois de cinco anos, disse-lhe sua mãe em voz baixa, persistes em conservar este luto constante? A viúvinha sorriu. Não é luto, minha mãe, é gosto. Tenho paixão por esta cor. Parece-me que ela veste melhor que as outras. Não digas isto, Carolina, pois o azul desta seda não te assenta perfeitamente. Já gostei do azul, hoje me aburreço. É uma cor sem significação, uma cor morta. E o preto? Oh, o preto é alegre. Alegre? exclamou um caixeiro, admirado dessa opinião original em matéria de cor. Eu, pelo menos, o acho, replicou a moça, tomando de repente um ar sério. É a cor que me sorri. Esta conversa durou ainda alguns minutos. Poucos instantes depois, as duas senhoras saíram, e o carro que as esperava à porta desapareceu no fim da rua. Carlos despediu-se do seu companheiro. Então, amanhã, sem falta. Ah, ainda insistes no negócio? Mais do que nunca. bem, já que assim o queres, posso contar contigo? Como sempre. Obrigado. Henrique continuou a arruar, fazendo horas para o jantar. Carlos dobrou a rua dos ourives e dirigiu-se à casa. Morava em um pequeno sótão de segundo andar, no fim da rua da misericórdia. Fim do capítulo 11 Capítulo 12 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 12 A razão por que o moço, saindo da rua direita, dera uma grande volta para recolher-se, não fora unicamente o desejo de acompanhar Henrique. Havia outro motivo mais sério. Ele ocultava a sua morada a todos, o que, aliás, era-lhe fácil, porque, depois de dois anos que estava no Rio de Janeiro, não tinha amigos, e bem poucos eram os seus conhecidos. Havia muito de inglês no seu trato. Quando fazia alguma transação ou discutia um negócio, era de extrema polidez. Concluída a operação, cortejava o negociante e não o conhecia mais. O homem tornava-se para ele uma obrigação, um título, uma letra de câmbio. De todas as pessoas que diariamente encontrava na praça, Henrique era o único com quem entretinha relações, e essas mesmas não passavam de simples cortesia. Entrando no seu aposento, Carlos fechou a porta de novo, e, sentando-se em um tamborete que havia perto da carteira, escondeu a fronte nas mãos, com um gesto de desespero. O aposento era de uma pobreza e nudez que pouco distava da miséria. Entre as quatro paredes que compreendiam o espaço de uma braça, esclarecido por uma janela estreita, via-se a cama de lona, pobremente vestida, uma mala de viagem, a carteira e o tamborete. Nos umbrais da porta, dois ganchos que serviam de cabide. Na janela, cuja soleira fazia às vezes de lavatório, estavam o jarro e a bacia de louça branca, uma bilha d'água e um copo com um ramo de flores murchas. Junto à cama, em uma cantoneira, um castiçal com uma vela e uma caixa de fósforos. Sobre a carteira, papéis e livros de escrituração mercantil. Era toda a mobília. Quando, passado um instante, o moço ergueu a cabeça, tinha o rosto banhado de lágrimas. Era um crime, murmurou ele, mas era um grande alívio. Coragem! Enxugou as lágrimas e, recobrando a calma, abriu a carteira e dispôs-se a trabalhar. Tirou do bolso um maço de títulos e bilhetes, no valor de muitos contos de réis. Contou-os escondeu tudo em uma gaveta de segredo. Depois, tomou nos seus livros notas das transações efetuadas naquele dia. Fora um dia feliz. Tinha realizado um lucro líquido de seis contos de réis. Não havia engano. Os algarismos ali estavam para demonstrá-lo. Os valores que guardava eram a prova. Mas essa pobreza, essa miséria que o rodeava e que revelava uma existência penosa, falta de todos os cômodos, sujeita a duras necessidades, seria um avarento? Era um homem arrependido, que cumpria a penitência do trabalho, depois de ter gasto seu tempo e os seus haveres em loucuras e desvarios. Era um filho da riqueza, que, tendo esbanjado a sua fortuna, comprava, com sacrifício do seu bem-estar, o direito de poder realizar uma promessa sagrada. Se era avareza, pois, era a avareza sublime da honra e da probidade. Era a abnegação nobre do presente, para remir a culpa do passado. Haverá moralista, ainda o mais severo, que condene semelhante avareza? Haverá homem de coração, que não admire essa punição imposta pela consciência ao corpo rebelde e aos instintos materiais que arrastam ao vício? Terminadas as suas notas, esse homem, que acabava de guardar uma soma avultada, que naquele mesmo dia tinha ganho seis contos líquidos, abriu uma gaveta, tirou quatro moedas de cobre, meteu-as no bolso do colete e dispôs-se a sair. Aquelas quatro moedas de cobre, eram um segredo da expiação corajosa, da miséria voluntária que se condenara a um moço que sentia a sede do gozo e tinha, ao alcance da mão, com que satisfazer por um mês, talvez por um ano, todos os caprichos de sua imaginação. Aquelas quatro moedas de cobre eram o preço do seu jantar, eram a taxa fixa e invariável da sua segunda refeição diária. Era uma esmola que a sua razão atirava o corpo para a satisfação da necessidade indeclinável da alimentação. Os ricos e mesmo os abastados vão admirar por certo de que um homem pudesse jantar no Rio de Janeiro naquele tempo com 160 réis, ainda quando esse homem fosse um escravo ou um mendigo. Mas eles ignoram, talvez, como a senhora, minha prima, a existência dessas tascas negras que se encontram em algumas ruas da cidade e, principalmente, nos bairros da Prainha e Misericórdia. Nojenta caricatura dos hotéis e das antigas estalagens, essas locandas descobriram o meio de preparar e vender comida pelo preço ínfimo que pode pagar a classe baixa. Quando Carlos chegou ao Rio de Janeiro, uma das coisas de que primeiro tratou de informar-se foi do modo de subsistir o mais barato possível. Perguntou ao preto de ganho que conduzira os seus trastes quanto pagava para jantar. O preto despendia oitenta réis. O moço decidiu que não excederia do dobro. Era o mais que lhe permitia a diferença do homem livre ao escravo. Talvez ache a coragem desse moço inverossímil, minha prima. É possível. compreende-se e admira-se o valor do soldado. Mas esse heroísmo inglório, esse martírio obscuro, parece exceder as forças do homem. Mas eu não escrevo um romance. Conto-lhe uma história. A verdade dispensa a verossimilhança. Acompanhemos Carlos, que desce a escada íngreme do sobrado e ganha a rua em busca da tasca onde costuma jantar. Passando diante de uma porta, um mendigo cego dirigiu-lhe essa cantilena fanhosa que se ouve à noite no saguão e vizinhança dos teatros. O moço examinou o mendigo e, reconhecendo que era realmente cego e incapaz de trabalhar, tirou do bolso uma das moedas de cobre e entrou em uma venda para trocá-la. O caixeiro da taverna sorriu-se com desdém desse homem que trocava uma moeda de quarenta réis e atirou-lhe com arrogância o troco sobre o balcão. O pobre, reconhecendo que a esmola era de um vintém, guardou a sua ladainha de agradecimentos para uma caridade mais generosa. Entretanto, o caixeiro ignorava que aquela mão que agora trocava uma moeda de cobre para dar uma esmola já atirara loucamente pela janela montões de ouro e de bilhetes do tesouro. O pobre não sabia que essa ridícula quantia que recebia era uma parte do jantar daquele que a dava e que nesse dia, talvez, o mendigo tivesse melhor refeição do que o homem a quem pedir a esmola. O moço recebeu a afronta do caixeiro e a ingratidão do pobre com resignação evangélica e continuou seu caminho. Seguiu por um desses becos escuros que da rua da misericórdia se dirigem para as bandas do mar, cortando um dédalo de ruelas e travessas. No meio desse beco via-se uma casa com uma janela muito larga e uma porta muito estreita. A vidraça inferior estava pintada de uma cor que outrora fora branca e que se tornara acafelada. A vidraça superior servia de tabuleta. Liam-se em grossas letras por baixo de um borrão de tinta informe e com pretensões a representar uma ave estas palavras ao garnizé. O moço lançou um olhar à direita e à esquerda sobre os passantes e vendo que ninguém se ocupava com ele entrou furtivamente na tasca. Fim do capítulo 12 Capítulo 13 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 13 O interior do edifício correspondia dignamente à sua aparência. A sala se assim se pode chamar um espaço fechado entre quatro paredes negras estava ocupada por algumas velhas mesas de pinho. Cerca de oito ou dez pessoas enchiam o pequeno aposento. Eram pela maior parte marujos, soldados ou carroceiros que jantavam. Alguns tomavam a sua refeição agrupados aos dois e três sobre as mesas. Outros comiam mesmo de pé ou fumavam e conversavam em um tom que faria corar o próprio Santo Agostinho antes da confissão. Uma atmosfera espessa, impregnada de vapores alcoólicos e fumo de cigarro, pesava sobre essas cabeças e dava àqueles rostos um aspecto sinistro. A luz que coava pelos vidros embaciados da janela mal esclarecia o aposento e apenas servia para mostrar a falta de asseio e de ordem que reinava nesse culto do vício e da miséria. No fundo, pela fresta de uma porta mal cerrada, aparecia de vez em quando a cabeça de uma mulher de cinquenta anos que interrogava com os olhos os fregueses e ouvia o que eles pediam. Era a dona, a servente e ao mesmo tempo cozinheira dessa tasca imunda. A cada pedido, a cabeça, coberta com uma espécie de turbante, feito de um lenço de tabaco, retirava-se e daí a pouco aparecia um braço descarnado que estendia ao freguês algum prato de louça azul cheio de comida ou alguma garrafa de infusão de campeche com o nome de vinho. Foi nesta sala que entrou Carlos. Mas não entrou só, porque no momento em que ia transpor a soleira, um homem que havia mais de meia hora passeava na calçada de fronte da tasca, adiantou-se e deitou a mão sobre o ombro do moço. Carlos voltou-se admirado dessa liberdade e ainda mais admirado ficou, reconhecendo na pessoa que o tratava com tanta familiaridade o nosso antigo conhecido, o Sr. Almeida. O velho negociante não tinha mudado. Conservava ainda a força e o vigor que, apesar da idade, animava o seu corpo seco e magro. No gesto, a mesma agilidade, no olhar o mesmo brilho, na cabeça encanecida o mesmo porte firme e direito. — Está espantado de ver-me aqui? disse o Sr. Almeida sorrindo. — Confesso que não esperava, respondeu o moço confuso e perturbado. — O mal pode ocultar-se, o bem se revela sempre, acrescentou o velho em tom sentencioso. — Que quer dizer? — Entremos. — Pra quê? — O senhor não ia entrar? — Carlos, recuou insensivelmente da porta, e querendo esconder do velho negociante o seu nobre sacrifício, fez um esforço e balbuciou uma mentira. Passava, por acaso, voo ao largo do Moura. O Sr. Almeida fitou os seus olhos pequenos, mas vivos, no rosto do moço, que não pôde deixar de corar, e, apertando-lhe a mão com uma expressão significativa, disse-lhe, — Sei tudo. — Como? — Perguntou Carlos, admirado ao último ponto. — É aqui que costuma jantar, e por isso adivinho qual tem sido a sua existência durante estes cinco anos. Impôs-se a si mesmo o castigo da sua antiga prodigalidade, puniu o luxo de outrora com a miséria de hoje. É nobre, mas é exagerado. — Não, senhor, é justo. O que possuo atualmente, o que adquiro com o meu trabalho, não me pertence. É um depósito, que Deus me confia, e que deve servir não só para pagar as dívidas de meu pai, como também a dívida sagrada que contraí para com uma moça inocente. — Gastar esse dinheiro seria roubar, senhor Almeida. — Bem, não argumentemos sobre isto. Não se discute um generoso sacrifício. Admira-se. Venha jantar comigo. — Não posso. Respondeu o moço. — Por quê? — Não aceito um favor que não posso retribuir. — Quem faz o favor é aquele que aceita e não o que oferece. É mais eu, pobre, nunca me envergonhei de sentar-me à mesa de seu pai rico. Acrescentou o velho com severidade. — Desculpe. O velho tomou o braço de Carlos e dirigiu-se com ele ao Hotel Faru, que naquele tempo era um dos melhores que havia no Rio de Janeiro. Ainda não estava transformado em uma casa de banhos e um ninho de dançarinas. Poucos instantes depois estavam os dois companheiros sentados a uma das mesas do salão. E o Sr. Almeida, com um movimento muito pronunciado de impaciência, instava para que o moço concordasse na escolha do jantar que ele havia feito à vista da data. Carlos recusava com excessiva polidez os pratos esquisitos que o velho lembrava e a todas as suas instâncias respondia sorrindo. — Não quero adquirir maus hábitos, Sr. Almeida. O velho reconheceu que era inútil insistir. — Então, o que quer jantar? Carlos escolheu dois pratos. — Somente? — Somente. — Não me meto mais a teimar com o Sr., respondeu o velho, olhando de encontro à luz o rubi líquido de um cálice de excelente vinho do porto. Serviu-se o jantar. O Sr. Almeida comeu com a consciência de um homem que paga bem e que não lastima o dinheiro gasto nos objetos necessários à vida. Satisfez o estômago e deixou apenas esse pequeno vácuo tão difícil de encher, porque só admite a flor de um manjar saboroso ou de uma iguaria delicada. Então, bebendo o seu último cálice de vinho do porto, passando na boca as pontas do guardanapo, cruzou os braços sobre a mesa com o ar de quem dispunha a conversar. — Pode acender o seu charuto? Não faça cerimônia. — Já não fumo, respondeu Carlos simplesmente. — O Sr. já não é o mesmo homem. Não come, não bebe, não fuma. Parece um velho da minha idade. — Há uma coisa que envelhece mais do que a idade, Sr. Almeida. É a desgraça. E, além disto, o Sr. tem razão. — Não sou, nem posso ser o mesmo homem. — Já morri uma vez. Acrescentou em voz baixa. — Mas há de ressuscitar. — É essa esperança que me alimenta. — E como vai esse negócio? perguntou o velho com interesse. — Tem-me custado recolher as letras de meu pai. Já paguei sessenta contos e amanhã devo pagar cinco contos. Seis letras que me faltam não sei onde se acham. Se eu pudesse anunciar, mas na minha posição receio comprometer-me. — Pensou bem. Porém, só restam por pagar essas seis letras? — Unicamente. — Quer saber, então, onde elas estão? É o maior favor que me pode fazer? — Com uma condição. — Qual? — Que há de ouvir-me como se fosse seu pai quem lhe falasse. Disse o velho, estendendo a mão. Por toda a resposta, o moço apertou, com efusão e reconhecimento, a mão leal do honrado negociante. — Essas seis letras, disse o senhor Almeida, estão em meu poder. — Ah! Lembra-se do que lhe disse há cinco anos, na véspera do seu casamento? — Lembro-me de tudo. Era minha intenção salvar a firma de meu melhor amigo, disse o pai, mas a sua morte suposta impossibilitou-me. O passivo da casa excedia as minhas forças. Os credores reuniram-se e resolveram fazer declarar a falência. De um homem morto. É verdade, não o pude evitar. O mais que consegui foi abafar este negócio, comprando alguns credores mais insofridos às suas dívidas. Eis como essas letras vieram parar a minha mão. — Obrigado, senhor Almeida, disse o moço como ouvido. Ainda lhe devo mais esse sacrifício. — Está enganado, respondeu o velho, querendo dar a sua voz à aspereza habitual. — Não fiz sacrifício. Fiz um bom negócio. comprei as letras com um rebate de 50%. Ganho o dobro. Mas, quando as comprou, não tinha esperança de ser pago. Tinha confiança na sua honra e na sua coragem. E se eu não voltasse? Era uma transação malograda? A fortuna do negociante está sujeita a estes riscos. Felizmente, Deus ajudou-me e quis que um dia pudesse agradecer-lhe sem corar esse benefício. O que tinha sido da sua parte uma dádiva generosa tornou-se um empréstimo que devo pagar-lhe hoje mesmo. — Não consinto. Prometeu-me ouvir como a seu pai. Eis o que ele lhe ordena pela minha voz. Todas as suas dívidas acham-se pagas. A sua honra está salva. É tempo de voltar ao mundo. — Mas as seis letras que estão em sua mão interrompeu o moço. — Aqui as tem. Disse o senhor Almeida entregando-lhe um pequeno maço. — Devo-lhe, então. Deve o que dei por elas e me pagará quando lhe for possível. — Não sei quanto lhe custaram estes títulos. Sei que eles representam um valor emprestado a meu pai. O senhor podia perder. É justo que ducre. — Bem, faça o que quiser. — Quanto ao pagamento, posso realizá-lo imediatamente. Já o teria feito se há mais tempo soubesse que estes títulos lhe pertenciam? Eu ocultei-os de propósito. Quando chegou dos Estados Unidos e me comunicou o que tinha feito e o que pretendia fazer, resolvi, para facilitar-lhe o cumprimento de seu dever, deixar que o senhor pagasse primeiro os estranhos. — Agora, porém, essa dificuldade desapareceu. Vamos à minha casa. — Para quê? — Para receber o que lhe devo? — Não tratemos disso agora. — Escute, senhor Almeida. Depois de cinco anos de provanças e misérias, não sei o que Deus me reserva. Mas se ainda há neste mundo felicidade para mim, antes de aceitá-la, é preciso que eu tenha reparado todos os meus erros. É preciso que eu me sinta purificado pela desgraça. Uma dívida, embora o credor seja um amigo, se tornaria um remorso. Tenho dinheiro suficiente para pagá-la. E que lhe restará? Um nome honrado e a esperança. O senhor Almeida resignou-se e acompanhou Carlos até a sua casa. Aí, o moço abriu a carteira e, tirando os valores que há pouco havia guardado, entregou ao negociante a quantia de trinta contos, representada pelo algarismo das seis letras. — Já lhe disse que só me deve quinze contos? disse o velho, recusando receber. — Devo-lhe o valor integral destes títulos. Se a firma de meu pai não inspirou confiança aos outros, para seu filho ela não sofre desconto. Enquanto o senhor Almeida, mordendo os beiços, guardava as notas do banco e os bilhetes do tesouro, Carlos abria uma pequena carteira preta e, depois de beijar a firma de seu pai escrita no aceite, fechou com as outras essas últimas letras que acabava de pagar. — Aqui está a minha fortuna, disse, sorrindo com altivez. — Tem razão, respondeu o velho, porque aí está o mais nobre exemplo de honestidade, e também o mais belo testemunho de uma verdadeira amizade. — Jorge! exclamou o negociante, comovendo-se. Alguns instantes depois, o senhor Almeida despediu-se do moço. — Escuso recomendar-lhe uma coisa, disse Jorge ao negociante. — O quê? — A continuação do segredo. Nenhuma palavra. Quando for tempo, eu mesmo o revelarei. Ainda não sou Jorge. — Que falta? Depois lhe direi. E separaram-se. Fim do capítulo 13 Capítulo 14 de A Viúvinha As últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvanecido. Jorge era o verdadeiro nome desse moço, que morrera para o mundo, e que durante cinco anos vivera como um estranho sem família, sem parentes, sem amigos, ou como uma sombra errante, condenada à expiação das suas faltas. A página em que eu devia ter escrito as circunstâncias desse fato ficou em branco, minha prima. Agora, porém, podemos lê-la claramente no espírito de Jorge, que, sentado à sua carteira, triste e pensativo, repassa na memória esses anos de sua vida, desde a noite do seu casamento. Acompanhando o moço no seu sinistro passeio às obras da Santa Casa de Misericórdia, o vimos sumir-se por entre os cômoros de areia que se elevavam por toda essa vasta quadra em que está hoje assentado o hospital de Santa Luzia. O vulto que o seguia de perto, embuçado em uma capa e tomando todas as precauções para não ser conhecido nem pressentido pelo moço, desapareceu como ele nas escavações do terreno. Jorge, como todo homem que, depois de longa reflexão, toma uma resolução firme e inabalável, estava ansioso por chegar à peripécia desse drama terrível. Por isso, parou no primeiro lugar que lhe pareceu favorável ao seu desígnio. Mas um espetáculo ainda mais horrível do que o seu pensamento apresentou-se a seus olhos. Viu a realização dessa ideia louca que, desde a véspera, dominava o seu espírito. Um infeliz, levado pela mesma vertigem, o tinha precedido. Seu corpo jazia sobre a areia, na mesma posição em que o surpreendera a morte instantânea, meio recostado sobre o declive do terreno. A cabeça era uma coisa informe. O tiro fora carregado com água para tornar a explosão surda e mais violenta. As feições haviam desaparecido e não deixavam reconhecer o desgraçado. Naturalmente, quis ocultar a sua morte para poupar à sua família o escândalo e a impressão dolorosa que sempre deixam esses atos de desespero. Aquele espetáculo horrorizou o moço. Em face da realidade, seu espírito recuou. Houve mesmo um instante em que se espantou da sua loucura e voltou o rosto para não ver esse cadáver que parecia escarnecer dele. Mas a lembrança do que o esperava se voltasse triunfou. Julgou-se irremissivelmente condenado e chamou covardia o grito extremo da razão que sucumbia. Tirou as suas pistolas e armou-as sorrindo tristemente. Depois ajoelhou e começou uma prece. Desvaria o incompreensível da criatura que ofendendo a Deus ora a esse mesmo Deus. Demência extravagante do homem que pede perdão para o crime que vai cometer. Quando o moço terminada sua prece erguia as duas pistolas e ia aplicar os lábios à boca da arma assassina, o vulto que o tinha acompanhado e que se achava nesse momento de pé atrás dele com um movimento rápido paralisou-lhe os braços. Jorge ergueu-se precipitadamente e achou-se em face do homem que se opusera à sua vontade de uma maneira tão brusca. Era o senhor Almeida. O velho, com a sua perspicácia, com os exemplos de tantos fatos semelhantes em uma época em que dominava a vertigem do suicídio, adivinhara as intenções do moço. Aquela pronta resignação, aquela espécie de contradição entre os nobres sentimentos de Jorge e a calma que ele afetava, deram-lhe uma quase certeza do que ele planejava. não quis interrogá-lo, convencido que lhe negaria. Resolveu espiá-lo durante aquela noite, até que pudesse avisar a Carolina do que se passava, a fim de que ela defendesse pelo amor uma vida ameaçada por loucos prejuízos. Sua expectativa realizou-se. Recostado no muro da chácara que ficava à fronteira às janelas do quarto da noiva, acompanhou por entre as cortinas toda a cena noturna que descrevi. Conheceu a agitação do moço, viu-o deitar algumas gotas de ópio no cálice de licor que deu à sua mulher. Não perdeu nenhum incidente, por menor que fosse. Um instante, enquanto o moço meditava, com os olhos no mostrador do seu relógio, o Sr. Almeida receou que ele quisesse fazer do quarto da noiva um aposento mortuário, mas respirou quando o viu saltar na rua. Seguiu, e pela direção adivinhou o desenlace da cena de que fora espectador. Preparou-se, pois, para representar também o seu papel e por isso achava-se em face de Jorge no momento supremo em que a sua intervenção se tornara necessária. O primeiro sentimento que se apoderou do moço vendo o Sr. Almeida foi o do pejo. Teve vergonha do que praticava e pareceu-lhe fraqueza aquilo que há pouco julgava um ato de heroísmo. Logo depois o despeito e o orgulho sufocaram esse bom impulso. O que veio fazer aqui? Perguntou com arrogância. Evitar um crime? Respondeu o velho com severidade. Enganou-se, disse Jorge secamente. Não me enganei, porque estou certo de que não há homem que depois de escutar a razão cometa semelhante loucura. Qual é o benefício que lhe pode dar a morte? Salvar-me da desonra? Uma desonra não lava outra desonra? O homem que atenta contra a sua vida é fraco e covarde. Senhor Almeida, é covarde, sim, porque a verdadeira coragem não sucumbe com um revés. Ao contrário, luta e acaba por vencer. Matando-se, o senhor rouba os seus credores, porque tira-lhes a última garantia que eles ainda possuem, a vida de um homem. E que vale esta vida? Vale o trabalho. E o sofrimento? É verdade, mas não temos direito de sacrificar a um pensamento egoísta aquilo que não nos pertence. Se a sua existência está condenada ao sofrimento, deve aceitar essa punição que Deus lhe impõe e não revoltar-se contra ela. Jorge abaixou a cabeça. Não sabia o que responder àquela lógica inflexível. Escute, disse o velho depois de um momento de reflexão. O que teme o senhor dessa desonra que vai recair sobre a sua vida? Teme ver-se condenado a sofrer o desprezo do mundo e sentir o escárnio e o insulto sem poder erguer a fronte e repelí-lo. Teme, enfim, que a sua existência se torne um suplício de vergonha, de remorso e de humilhação. Não é isto? Sim, balbuciou o moço. Pois não é preciso cometer um crime para livrar-se dessa tortura? Morra para o mundo, morra para todos, porém viva para Deus e para salvar a sua honra e espiar o seu passado. O que quer dizer? Respondeu o moço admirado. Ali está o corpo de um infeliz. é um cadáver sem nome, sem sinais que digam o que ele foi. Deite sobre ele uma carta, desapareça e daqui a uma hora o senhor terá deixado de existir. E depois, depois, como um desconhecido, como um estranho que entra no mundo, tendo a lição da experiência e a alma provada pela desgraça, procure remir suas culpas. Um dia, talvez, possa reviver e encontrar a felicidade. Jorge refletiu. Tem razão, disse ele. Pouco depois, ouviu-se um tiro. Os trabalhadores das obras que iam chegando encontraram um cadáver mutilado e a carta de Jorge. Ao mesmo tempo, o moço e o senhor Almeida ganhavam, pelo lado oposto, a praia de Santa Luzia. Passava um bote a pouca distância de terra. O velho acenou-lhe que se aproximasse. O acaso nos favorece, disse ao moço. Saia amanhã para os Estados Unidos. Um navio que me foi consignado. É melhor embarcar agora para não incitar desconfianças. Hoje mesmo lhe tirarei um passaporte. O bote aproximou-se. O embarque nestas paragens é incômodo, mas a situação não admitia que se atendesse a isto. Eram nove horas quando o senhor Almeida, tendo deixado Jorge na barca americana e tendo tomado um carro na primeira cocheira, chegou à casa de Dona Maria. A boa senhora recebeu-o com um sorriso. Estava sentada na sala próxima ao quarto de sua filha e esperava tranquilamente que seus filhos acordassem. O velho, vendo aquela serena felicidade, hesitou. Não teve ânimo de enlutar esse coração de mãe. Nisto, a porta do quarto abriu-se e Carolina, branca como a cambraia que vestia, apareceu na porta, tendo na mão a carta de Jorge. A mãe soltou um grito. A filha não podia falar. E assim passou um momento de tortura, em que uma dessas dores procurava de balde adivinhar a desgraça e a outra se esforçava por achar uma palavra que a revelasse. No dia seguinte, Jorge partia para os Estados Unidos e Carolina trocava suas vestes de noiva por esse vestido preto que nunca mais deixou. Seria longo descrever a vida desse moço, morto para o mundo e existindo, contudo, para sofrer. Durante cinco anos, alimentou-se de recordações e de uma esperança que lhe dava forças e coragem para lutar. O amor de Carolina, talvez mais do que o sentimento da honra, o animava. Trabalhou com uma constância e um ardor infatigáveis e ganhou para pagar todas as dívidas do seu pai. Logo que se achou possuidor de uma soma voltada, Jorge preferiu vir acabar a sua expiação no seu país, onde ao menos se sentiria perto daquele que amava. De fato, chegou ao Rio de Janeiro com o nome de Carlos Freeland, dava-se por estrangeiro. Alguns, porém, julgavam que nasceram no Brasil e que aí viveram muito tempo, mas não se recordavam de o ter visto. A desgraça tinha mudado completamente a sua fisionomia. Do moço tinha feito um homem grave. Além disso, a barba, crescida, ocultava a beleza dos seus traços. O seu primeiro cuidado foi procurar o senhor Almeida e pedir-lhe que auxiliasse no resgate das letras, que devia ser feito de modo que ninguém o suspeitasse. Que fez o velho negociante? Já o sabe. Como disse, Jorge ocultava a sua vida de todos e do próprio velho. Sofria, corajosamente, a miséria a que se condenara, mas não queria que ela tivesse uma testemunha. O senhor Almeida, porém, surpreendera o segredo. Fim do capítulo 14 Capítulo 15 de A Vilvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vilvinha de José de Alencar Capítulo 15 Vou levá-la de a mesma casinha do morro de Santa Tereza, onde começou esta pequena história. São dez horas da noite. Penetremos no interior. Dona Maria acabava de recolher-se depois de ter beijado sua filha. Toda a casa estava em silêncio. Apenas havia luz no aposento de Carolina. Esse aposento era a mesma câmara nupcial, onde cinco anos antes aquela inocente menina adormecera noiva para acordar viúva no dia seguinte ao do seu casamento. Nada aí tinha mudado, a não ser o coração humano. Cinco anos que passaram por esse berço de amor, transformado de repente em um retiro de saudade, não haviam alterado nem sequer a colocação de um traste ou a cor de um ornato da sala. Apenas o tempo em palidecer as decorações, roubando-lhes a pureza e o brilho das coisas novas e virgens, e a desgraça em lutar a arrola que se carpia viúva no seu ninho solitário. Carolina estava sentada na conversadeira, onde, na primeira e última noite de seu casamento, recebera seu marido, quando este, trêmulo e pálido, se animara a transpor o limiar desse aposento, sagrado para ela como um templo. Justamente naquele momento, esse quadro se retraçava na memória da menina, com uma força de reminiscência tal que fazia reviver o passado. O seu espírito, depois de saturar-se do amargo dessas recordações, desfiava rapidamente a teia de sua existência desde aquela época. Quer saber naturalmente o segredo dessa vida, não é, minha prima? Aqui o tem. Nos primeiros dias que se seguiram à catástrofe, Carolina ficou sepultada nessa letargia da dor, espécie de idiotismo pungente, em que se sofre, mas sem consciência do sofrimento. Dona Maria e o Sr. Almeida, que a desgraça tinha feito amigo dedicado da família, tentaram de balde arrancar a moça a esse torpor e sonolência moral. O golpe fora terrível. Aquela alma inocente e virgem, bafejada pela felicidade, sentira tão forte comoção que perdera a sensibilidade. O tempo dissipou esse letargo. A consciência acordou e mediu todo o alcance da perda irreparável. sentiu então a dor em toda sua plenitude e a profunda apatia sucedeu uma irritação violenta. O desespero penetrou muitas vezes e assolou esse coração jovem. Mas a dor, a enfermidade da alma, como a febre, a enfermidade do corpo, quando não mata nos seus acessos, acalma-se. O sofrimento em Carolina, depois de a ter torturado muito, passou do estado agudo ao estado crônico. Vieram então as lágrimas, as tristes e longas meditações, em que o espírito evoca uma e mil vezes a lembrança da desgraça, como uma tenta que mede a profundeza da chaga, em que se acham prazer acerbo numa guarda as feridas que se abrem de novo. Há pouco e pouco, o que havia de amargo nessas recordações se foi adoçando. as lágrimas correram mais suaves, o seio que o soluço arquejava arfou brandamente a suspirar. E como no céu pardo de uma noite escura surge uma estrela que douro azul, a saudade nasceu na alma de Carolina e derramou a sua doce luz sobre aquela tristeza. Tinha decorrido um ano. Começou a viver dentro do seu coração com as reminiscências do seu amor, como uma sombra que sentava-se a seu lado, que lhe murmurava ao ouvido palavras sempre repetidas e sempre novas. Sonhava no passado, diferente nisso das outras moças que sonham no futuro. Mas um coração de quinze anos é um tirano a que não há resistir, e Carolina não contara com ele. Quando uma planta delicada nasce entre a sarça, muitas vezes o fogo queima-lhe a rama e o hastil. Ela desaparece, mas não morre, que a raiz vive na terra, e as primeiras águas brotam e pululam com toda a força de vegetação que incubara no tempo de sua mutilação. O coração de Carolina fez como a planta, apenas aberto, a desgraça o serrara, mas veio a calma e ele tornou-se a abrir. A princípio bastou-lhe a saudade para enchê-lo, depois desejou mais, desejou tudo, tinha sede de amor e não se ama uma sombra. O mundo ao longe corria às vezes o pano a uma das suas brilhantes cenas e mostrava à menina refugiada no seu retiro e na sua saudade a auréola que singe a fronte das mulheres belas, a auréola que aos outros parece brilho de luz, mas que realmente é, para aquelas que a trazem, chama de fogo. Carolina resistia, envolvendo-se na branca mortalha de seu primeiro amor. Mas a tela fez-se transparente e não lhe ocultou mais o que ela não queria ver. Sentiu-se arrastar e teve medo. Teve medo de esquecer. Não descreverei, minha prima, a luta prolongada e tenaz que travaram na alma dessa menina a saudade e a imaginação. A senhora, se algum dia amou, deve compreender a luta e o resultado dela. O mundo venceu. Carolina tinha 15 anos e não havia libado do amor senão perfumes. Mas, ainda vencida, ela defendeu contra a sociedade as suas recordações, que se tornaram então um culto do passado. Entrou nos salões, porém, com esse vestido preto, que devia lembrar-lhe a todo momento a fatalidade que pesara sobre a sua existência. Excitou a admiração geral pela sua beleza. Não houve talento, posição e riqueza que se não rojasse a seus pés. Sabiam vagamente a sua história, suspeitavam a virgindade sob aquela viúvez e se lhe dava um toque de romantismo que inflamava a imaginação dos moços à moda. Chamavam-na a viúvinha. A senhora deve tê-la encontrado muitas vezes, minha prima, no tempo em que começou a frequentar a sociedade. Estava ela então no brilho de sua beleza. Na menina, gentil e graciosa, encarnara a natureza a mulher com todo o luxo das formas elegantes, com toda a pureza das linhas harmoniosas. A influência que o vestido preto devia exercer sobre essa organização ardente revelou-se logo. O vestido preto era o símbolo de uma decepção cruel. Era a cinza de seu primeiro amor. Era uma relíquia sagrada que respeitaria sempre. Enquanto ele a cobrisse, parecia-lhe que nenhuma afeição penetraria o seu coração e iria profanar o santo culto que votava a imagem de seu marido. Era uma superstição. Mas que alma não as tem quando a crença ainda não a abandonou de todo? Assim, Carolina tornou-se coquete. Ouvia todos os protestos de amor, mas para zombar deles. O seu espírito se interessava nessa comédia inocente de sala. A sua malícia representava um papel engenhoso, mas o coração foi mudo espectador. Era quando voltava do baile, à noite, na solidão do seu quarto, que o coração vivia ainda no passado, no meio das tristes recordações que despertavam quando o mundo dormia. Ali, tudo lhe retraçava a noite fatal. Só havia de mais o luto e de menos um vulto de homem, porque a sua imagem ela a tinha nos olhos e na alma. Dizem que não se pode brincar com o fogo sem queimar-se. O amor é um fogo também. E Carolina, que brincava com ele, zombando dos seus protestos, acabou por crer. Ela se tinha preparado para combater o amor brilhante, ruidoso, fascinador dos salões. Mas não se lembrou de que ele podia vir modesto, obscuro e misterioso, enlear-se às cismas melancólicas de sua solidão. Esta parte da vida de Carolina é um romance. Havia dezoito meses que um dia, sua vista ao acordar, fitou-se na janela que a mucama acabava de abrir para despertá-la. Há um prazer indizível em embeberem-se os olhos na luz de que durante uma noite estiveram privados. Carolina gozava desse prazer, que nos faz parecer tudo novo e mais belo do que na véspera, quando descobriu, entre o vidro da janela, um papel dobrado com uma sobrecarta elegante. A curiosidade obrigou-a a erguer-se, levantar a vidraça e tirar o objeto que lhe despertara a atenção. Era realmente uma sobrecarta, fechada com este endereço. A ela. Não creio que haja mulher no mundo que não abrisse aquela sobrecarta misteriosa. Carolina hesitou dez minutos, no que mostrou uma força de vontade admirável, porque outras no seu lugar a abririam no fim de dez segundos. Não havia dentro nem carta, nem bilhete, nem uma frase, nem uma palavra, mas uma flor só, uma saudade. Este pequeno acontecimento ocupou mais o espírito da moça do que os bailes, os teatros e os divertimentos que frequentava. Pensou no enigma esse dia e os seguintes, porque todas as manhãs achava a mesma carta, sem palavras, e a mesma flor. Quando isso tomou ares de uma perseguição amorosa, a moça revoltou-se e deixou de tirar as cartas, que ficaram no mesmo lugar onde as tinham posto. parecia que o autor dessa correspondência ou não se importava com a indiferença que lhe mostrava Carolina ou contava vencê-la à força de constância. Uma vez Carolina, não sei como, teve uma ideia extravagante, começou a sonhar acordada e, como não há loucura que não roce as asas pelo delírio da imaginação, acabou por ver naquela flor misteriosa uma saudade que lhe enviava de além túmulo aquele que a amara. Abraçado assim, o romance da flor com o culto do seu passado é fácil adivinhar como ele não caminharia depressa ao desenlace. Por mais absurda e impossível que a razão lhe apresentasse semelhante aliança, o coração a desejava e ela se fez. Uma noite resolveu conhecer quem era o seu desconhecido. Recostou-se por dentro da vidraça, na penumbra da janela. O aposento não tinha luz, era impossível vê-la de fora. Esperou muito tempo. Às duas horas sentiu ranger a chave na fechadura do portão que se abriu dando passagem a um vulto. A treva era espessa, Carolina mal distinguia, mas pôde ver o vulto parar de fronte de sua janela, ficar imóvel, tempo esquecido e por fim deixar a carta e sumir-se. Durante mais de meia hora a respiração ardente daquele homem e o hálito suave daquela menina aqueceram uma e outra face do vidro frágil que os separava. Carolina, que defendera por mais de quatro anos a memória de seu marido, que resistira a todas as seduções do mundo, sucumbiu à força poderosa desse amor puro e desinteressado. Carolina amou. Amava uma sombra morta. Começou a amar uma sombra viva. Fim do capítulo 15 Capítulo 16 de A Viúvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 16 O coração de Carolina sucumbira, mas não a sua vontade. Amava e combatia esse amor que julgava perfídia. Uma esposa virtuosa, presa de alguma paixão adúltera, não sustenta uma luta mais heróica do que a dessa menina contra o impulso ardente do seu coração. Esgotou todos os recursos. Às vezes procurava convencer-se da extravagância dessa afeição. Dizia a si mesma que ela não conhecia daquele homem senão o vulto. Sabia ao menos se era digno dos sentimentos que inspirava? Essa desconfiança a alimentava quinze dias, um mês. Depois dissipava-se como por encanto, para voltar de novo. Assim passou mais de um ano. Carolina tinha gasto e consumido toda a sua força de resolução. Combatia ainda, mas já não esperava nem desejava vencer. nestas disposições, uma noite, se recostara à penumbra da janela para esperar, como de costume, a sombra que vinha depor à muda homenagem do seu amor. O ar estava abafado. Ergueu a vidraça, contando fechá-la logo depois. Mas o seu espírito enleou-se em uma das cismas em que agora vivia de novo engolfada, e nas quais muita vez, por uma bizarria de sua imaginação, o vulto desconhecido lhe aparecia com o rosto de Jorge. Quando deu fé, o vulto estava de fronte dela, parado na sombra. Vendo-se, ambos fizeram o mesmo movimento para retirar-se e ambos ficaram imóveis, olhando-se nas trevas. Passado um longo instante, Carolina afastou-se lentamente da janela. O desconhecido deixou a flor e desapareceu. Essas entrevistas mudas continuaram por muito tempo, até que em uma delas o vulto saiu de sua imóvel contemplação. Chegou-se por baixo da janela, tomou a mão da moça e beijou-a. Carolina estremeceu ao toque daquele beijo de fogo. Quando lhe passou a vertigem que a tomara de súbito, nada mais viu. Decorreram muitas noites sem que o desconhecido aparecesse. Foi então que Carolina reconheceu a força desse amor misterioso. Recostada à janela, ansiosa, esperava pela hora da entrevista. Muitas vezes, a estrela d'alva, luzindo no horizonte, achou-a na mesma posição. O primeiro raio da manhã apagava-lhe o último raio de esperança. Partilhada entre a ideia de que seu amante a houvesse esquecido ou de que lhe tivesse sucedido alguma desgraça, sentia todas essas inquietações que requintam a força da paixão. Enfim, o vulto apareceu de novo. Foi na véspera. Carolina não pôde reprimir o grito do coração, mas o desconhecido, insensível à sua demonstração, contemplou-a por muito tempo e, beijando-lhe a mão como na primeira vez, deixou-lhe a flor envolta na carta. Sentiu ele ou não a doce pressão da mão da moça? O que sei é que voltou sem proferir uma palavra. Abrindo a carta, Carolina viu pela primeira vez algumas frases escritas que seus olhos devoraram com avidez. Dizia, amanhã, à meia-noite no jardim, é a primeira ou a última prece de um imenso amor. Mais nada, nem data, nem assinatura. O que pensou Carolina durante as 24 horas que sucederam à leitura dessa carta, não posso eu exprimir, minha prima. adivinhe. A luta renasceu no seu espírito, entre o respeito profundo pela memória de seu marido e o amor que a dominava. Essa luta violenta durava ainda no momento em que a encontramos. Depois do combate reinido, o coração tinha transigido com a razão. O amor ceder ao dever. Carolina resolvera que a entrevista pedida seria a primeira, mas também a última. Quebraria o fio dourado dessa feição para não entrelaçá-lo à teia negra do seu passado. Cumpriria o seu voto? Ela mesma não sabia, tinha medo que lhe faltassem as forças, e para ganhar coragem, relia nesse momento a carta em que seu marido, na mesma noite do casamento, se despedira dela para sempre. Não transcrevo aqui essa longa carta para não entristecê-la de, porque nunca li coisa que me cortasse tanto o coração. Jorge explicava à sua mulher a fatalidade que o obrigava, ele, votado à morte, a consumar esse casamento, que a devia fazer desgraçada, mas que ao menos a deixava pura e sem mácula. Pela primeira vez depois de cinco anos, Carolina trajava de branco, mas as fitas dos laços, as pulseiras, o colar, eram pretos ainda. Até no seu vestuário se revelava a luta que se passava em sua alma. O branco era a aspiração, o sonho do futuro. O preto era a saudade do passado. Quando acabou de ler aquela carta, que sempre lhe arrancava lágrimas, sentiu-se com forças de resistir aos impulsos do coração. Sentiu-se quase santificada pela evocação daquele martírio e ainda inquieta esperou. Pouco depois, a pêndula vibrou uma pancada. Carolina assustou-se e levou os olhos ao mostrador. A agulha marcava onze e meia horas. A moça fez um esforço, ergueu-se rapidamente, entrou na sala e desceu ao jardim, ligeira e sutil como uma sombra. A alguma distância, havia um berço feito de cedros, onde a treva era mais densa. Aí sentou-se. À meia-noite em ponto, o vulto apareceu e, guiado pelo vestido branco de Carolina, aproximou-se dela e sentou-se no mesmo banco de relva. Seguiu-se um longo momento de silêncio. O desconhecido não falava, o pudor emudecia a menina cândida e inocente. Mas não era possível que esse silêncio e essa imobilidade continuassem. O desconhecido tomou as mãos de Carolina e apertou-as. As suas estavam tão frias que a moça sentiu gelar-se-lhe o sangue ao seu contato. — A senhora me ama? A voz do moço pronunciando essas palavras se tornara tão surda que perderam o metal para tornar-se apenas um sopro. A menina não respondeu. — É o meu destino que eu lhe pergunto? — murmurou ele. Carolina venceu a timidez. — Não sabe a minha história? — disse ela. — Sei. — Então compreende que não posso, que não devo amar a ninguém mais neste mundo. A moça sentiu que seu amante lhe cerrava as mãos com uma emoção extraordinária. Teve pena dele e conheceu que não teria forças para consumar o sacrifício. — Não me pode, não me deve amar. — E por que razão me deixou conhecer uma esperança vã? — Por quê? — augustiou a menina. — Sim, por quê? — Zombava de mim? — Ah, não. Não pensava no que fazia. Era mais forte do que a minha vontade. — Mas então me ama? — É verdade? — Perguntou o desconhecido com ansiedade. — Não sei. — Para que negá-lo? — Pois sim, é verdade, mas é impossível. — Não compreendo. — Escute, não estranhe o que lhe vou dizer. Não me crimine pelo passo que dei. Fiz mal em vir aqui e em esperá-lo, mas tenho culpa. Faltou-me o ânimo de recusar-lhe o que me pedira e vim somente para suplicar-lhe. — Suplicar-lhe? O quê? — Que se esqueça de mim, que me abandone. — Importuna com a minha afeição? — Não diga isso. — Seja indiferente a ela. — Se eu pudesse. — Não pode? — Então dê-me a felicidade. — Se estivesse em mim. Porém já lhe confessei. É impossível. — Por que motivo? — Eu devo. Eu sinto que amo a meu marido. — Morto? — Sim. — Houve uma pausa. — Parece-lhe ridículo esse sentimento. Não é assim? — Mas foi o primeiro. Cuidei que seria o último. Deus não permitiu. E por isso às vezes julgo que cometo um crime, aceitando uma outra afeição. Devo ser fiel à sua memória. Quem me diz que esse remorso não envenenará a minha existência? Que a imagem dele não virá constantemente colocar-se entre mim e aquele que me amara ainda neste mundo? Seríamos ambos desgraçados. Um beijo cortou a palavra dos lábios de Carolina. Momentos depois, duas sombras resvalaram-se por entre as moitas do jardim e perderam-se no interior da casa. Tudo entrou de novo no silêncio. Na manhã seguinte, às nove horas, dona Maria e o senhor Almeida conversavam amigavelmente na sala de jantar onde acabavam de servir o almoço. O velho negociante, depois da entrevista com o filho de seu amigo, não se cabia de contente e vieram a preparar a mãe e a filha para mais tarde receberem a notícia inesperada que era ainda um segredo só conhecido de duas pessoas. O assunto era melindroso e a sua habilidade comercial nada adiantava em negócios de coração. Não sabia por onde começar. Nisto, dona Maria chamou sua filha. — Vem alçar, Carolina. — Já vou, mamãe, respondeu a menina do seu quarto. — Estou à espera de Jorge. A pobre mãe julgou que sua filha tinha enlouquecido e ergueu-se precipitadamente para correr a ela. Mas a porta abriu-se e Carolina entrou pelo braço de seu marido. — Desmaio, espanto, surpresa e alegria. Passo por tudo isto que a senhora imagina melhor do que eu posso descrever. Depois do almoço, Jorge e sua mulher, passeando no jardim, pararam junto ao lugar onde haviam estado na véspera. — Aqui, disse a menina, sorrindo entre o rubor. — Foi o meu segundo berço, replicou Jorge. — Por que dizes berço? — Porque nasci aqui para esta vida nova. — Oh, tu não sabes. Depois que reabilitei o nome de meu pai e o meu, ainda me faltava uma condição para voltar ao mundo. — Qual era? — A tua felicidade, o teu desejo. Se tivesses esquecido o teu marido para amar-me sem remorso e sem escrúpulo, eu estava resolvido a fugir-te para sempre. — Mal! se eu te deixasse de amar, não era para amar-te ainda? Ah, não teria ânimos de fugir-me. — Também creio. Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos. Têm uma fazenda perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e indiscreta, haviam imediatamente abandonado a corte. A boa dona Maria já está bastante velha. O senhor Almeida partiu há seis meses para a Europa, tendo feito seu testamento, em que instituiu herdeiros os filhos de Jorge. Carlota é amiga íntima de Carolina. Elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida. É a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças. As nossas famílias se visitam com muita frequência, e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade. Isto lhe explica de, como soube todos os incidentes desta história. Fim do Capítulo XVI Fim de A Viúvinha de José de Alencar